O assunto agora é o circuito de corridas TV Atalaya Unimed. Foi nesse fim de semana, foi no sábado. Aconteceu a etapa Hilton Lopes, a primeira do circuito, que é o maior, o maior e o melhor do estado. Foram centenas de pessoas que participaram da competição. Eu fiquei com uma vontade. Olha, um carro zero quilômetro será sorteado entre os corredores inscritos que participam, que participarem, viu, das três etapas do circuito. A segunda etapa será no dia 28 de setembro, com largada no Rio Mar Shopping. Acompanhe como foi o evento de sábado, o evento esportivo que virou tradição em nosso estado. Na concentração, a expectativa é grande. Afinal, é a primeira etapa do maior e melhor circuito de corridas de rua do estado. Vou fazer cinco quilômetros, eu e minhas amigas. Já estamos preparadas. Nos preparamos, acreditamos que vamos chegar no final. Tem aqueles que não conseguem ficar parados. É o caso de Dona Maria Lúcia. Com 98 anos de idade, veio junto com o filho participar da corrida. Um verdadeiro exemplo de disposição. Próximo do pódio, lá estava ele, o carro zero quilômetro, que será sorteado entre os corredores inscritos, que participarem das três etapas do circuito. É um sucesso garantido. Há quatro anos a gente vem fazendo isso. E essa etapa, coincidentemente também, a gente homenageou o Ito Lopes. E o Ito Lopes foi um dos grandes comunicadores da TV Atalai, um dos grandes comunicadores do Sergipe. É uma história, um folclore. As pessoas com deficiência são as primeiras a largar. Em pouco tempo, os corredores seguem pela Avenida Beramar. Depois é a vez da largada geral. Nas provas de 2,5 e 5 quilômetros, os corredores mostram que o ritmo seria intenso. O primeiro colocado no percurso de 5 quilômetros chega em 14 minutos e 31 segundos. É o pernambucano da cidade de Garanhuns, José Márcio Leão. Para mim foi um excelente tempo. Um percurso muito bom. Realmente eu gosto de correr no plano. O meu foco, o meu forte. É em corrida prana e hoje foi o meu dia. No feminino, a primeira colocação também foi de Garanhuns, Pernambuco. Rosem Maiara cruza a linha de chegada em pouco mais de 18 minutos. É um circuito muito bonito e eu já participei pela terceira vez e é muito organizado. A turma da TV Atalai também fez a festa. Foi divertido, encontrei meus colegas de trabalho, que é o mais legal de tudo. A gente não pode deixar de forma alguma de participar do circuito de corridas TV Atalai, que é uma grande festa, uma confraternização. Representantes das empresas parceiras mostraram a versão atleta e suaram a camisa. Primeiro eu quero agradecer à TV Atalai por mais esse evento. É o terceiro ano que eu participo. Realmente é um marco no estado de Sergiva. A TV Atalai participa. E agora a Unimed também. Um dos pilares do Cicred é isso, promover o bem-estar entre seus colaboradores e entre os associados da comunidade onde a gente atua. A Nissan Sanvel fica muito feliz e vamos estar participando agora com a premiação do Nissan Macho. Um carro completo, entendeu? Para aquele ganhador que vai ficar muito feliz, muito contente. E se você tinha dúvida que a Maria Lúcia não ia conseguir chegar, você ficou enganado, viu? Fazendo bonito junto com o filho. Ela está sendo a sensação aqui na corrida. No final, a lua cheia também roubou a cena e apareceu para prestigiar o evento. E que venha a segunda etapa. O próximo desafio será no dia 28 de setembro, no Rio Mar Shopping. Circuito de corridas TV Atalai, Unimed, etapa Hilton Lopes. Top demais, gostei demais. Segunda etapa aí, se prepare, está perto já, viu? Então, vamos lá.